Quer saber se o curso Fórmula Negócio Online funciona? Fica nesse vídeo que eu tenho alguns alertas muito importantes para fazer sobre esse treinamento. E no final do vídeo eu ainda vou te mostrar como funciona a estratégia resumida do Fórmula Negócio Online. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. E se esse conteúdo te ajudar de alguma maneira, não se esquece de deixar o seu gostei. Então capricha no like e vamos ao vídeo. Eu comprei o Fórmula Negócio Online há uns 6 meses atrás. E uma coisa eu posso falar com certeza. Se você acha que vai começar a ganhar dinheiro da noite para o dia, que o curso é uma fórmula mágica, fique sabendo que isso não é verdade. Você vai precisar sim de muito trabalho e muita dedicação para começar a ter resultados de verdade na internet. Então esquece essa promessa que muita gente faz quando divulga um curso de marketing digital. que você vai ganhar muito dinheiro de forma rápida e simples, sem precisar trabalhar, seguindo apenas um passo a passo simples. O treinamento possui muitos módulos, são muitas aulas e eu considero ele como uma verdadeira faculdade. Ele é bem extenso, mas ao mesmo tempo você vai comprar muito conhecimento por pouco investimento. Ele aborda absolutamente tudo referente a ganhar dinheiro na internet com uma estrutura online, voltado para que essa estrutura trabalhe para você de forma automática. Ele é muito focado nos pilares do seu negócio digital. Na minha opinião, eu considero o curso muito completo, mas em algumas vezes, eu achei o Alex Vargas muito redundante nas aulas. Achei que ele aborda muito a parte teórica. Por exemplo, no módulo em que ele ensina a trabalhar com o YouTube, são mais de 20 aulas, em que ele explica tudo. Usa bastante mapas mentais e para quem quer aprender somente a parte prática, somente o passo a passo mágico para trabalhar com o YouTube, saiba que as aulas são bem explicativas, às vezes cansativas, mas necessário. O Alex se preocupa muito em ensinar não só como é que faz, e sim como funciona e como deve ser feito para se alcançar os resultados. Outra dica sobre o treinamento, e essa é muito importante, é cuidar com a overdose de informações, que isso pode te prejudicar muito nos seus resultados. Você deve focar somente no Fórmula Negócio Online. Esquece todas as outras autoridades que existem por aí que te ensinam a ganhar dinheiro na internet. Então não desvia o foco do treinamento como eu desviei. Esqueça os top afiliados que te prometem bônus e mais bônus se você comprar o Fórmula Negócio Online através da indicação deles. No Fórmula Negócio Online você não precisa de conteúdo bônus de mais ninguém, ele é completo. E isso só te prejudica, a sua overdose de informação desvia o seu foco. Mas logo nas primeiras aulas o Alex te ensina como você deve estudar o treinamento de forma correta. E agora aqui está o fluxograma da estratégia resumida do Fórmula Negócio Online. Como ele funciona realmente. As etapas são essas. Escolha o nicho, crie pauta de conteúdo, crie o conteúdo, crie o site, configure o site, escolha os produtos que vai divulgar, monetize o seu site, entregue seu site com as redes sociais, aprenda a gerar tráfego para o seu site, crie uma lista, capture o e-mail de quem visita o seu site, crie uma sequência de e-mail automática, consiga tráfego com o YouTube, ganhe dinheiro com o Facebook, pense no seu produto e então comece tudo de novo. Então deu para perceber que você tem bastante trabalho e dinheiro fácil sem precisar trabalhar não existe. Isso sem contar as estratégias bônus que estão no treinamento, como fazer vendas rápidas e ganhar dinheiro com anúncios. Bom, eu vou ficando por aqui, na descrição desse vídeo eu deixei o link para o site oficial do Fórmula Negócio Online. Lá tem depoimentos e muito mais informações. Até uma próxima, valeu!